Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da RX Classic no canal. Quem fala com vocês é o X2 e bem, vamos conferir aqui as notas da atualização da manutenção de amanhã, dia 3 de abril de 2024. Então, antes de tudo, peço pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Bom, vamos bater aqui ponto por ponto sobre tudo que vai entrar no game. Primeira coisa, o horário da manutenção mantém o mesmo. Começa 2 da madruga e termina às 5 do dia de amanhã. Então, a gente mantém a mesma ideia de horário de login. Segunda coisa, vamos ter aqui o reset do passo de batalha. Diferente da outra vez, né? Aqui ficou um período sem passo de batalha e agora temos o reset normal. E temos uma pequena mudança, né? Parece que os itens no geral vão ser os mesmos aqui. Temos aqui o set presente, as cartas, tudo que sempre teve. Só que dessa vez aqui, no andar 24, né? Aqui, ó, no ponto 24 do passo de batalha, no nível 24, se é mais exato. Vamos ganhar um item que é basicamente um cabeção de papelão, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, como é que fica no personagem. E o resto, galera, pra quem acompanha o canal já tá careca de saber como é que funciona o passo de batalha. Já falei isso várias vezes, acredito que ninguém tenha dúvida nessa altura do campeonato como funciona. E tirando realmente esse cabeção, todas as recompensas são praticamente as mesmas, tá? Então, é aquilo de sempre. Se você acha o visual legal, compra o passo de batalha, senão segue a vida, ok? Com essa manutenção, vai trazer também o reset do evento de login de meia hora. Que parece ser idêntico ao que já tá ativo no jogo agora, né? Que vai embora. Acho que é exatamente igual, desde a passagem. Eu vou se mudou um ou dois itens aqui no máximo. Foi isso, ok? E temos aqui o retorno do evento tabuleiro GC, né? Aqui chamado de novo dados, dados, bebê, né? Dice, dice, baby. Basicamente, o evento do tabuleiro, ele funciona muito parecido com o mundo das outras vezes. Mudou aqui algumas recompensas e a gente vai tratar disso agora, tá? Moedas. Você consegue uma moeda se logando a primeira vez no dia. Outras cinco, você vai ganhar, né? A cada 20 minutos, uma delas até completar cinco. Então, 20 minutos, uma, 40 minutos, duas, uma hora, três, uma hora e vinte e quatro, uma hora e quarenta, cinco. Então, até aí, temos seis moedas. As outras quatro moedas no limite de dez por dia, você consegue jogando emissões de nível apropriado. Então, uma moeda logando, cinco moedas pelo tempo logado, né? A cada 20 minutos. E quatro moedas no farm de emissões de seu nível. Então, totalizando dez moedas por dia. E aí, você vai com essas moedas, você vai jogar aqui nos dados, né? Os dados vão dizer quais casas você vai andar. Caindo na casa em específico ali, você vai ganhar aquele item. Se por acaso vira o mesmo número duas vezes aqui, né? Por exemplo, vem um, um, três, três, dois, dois. Você pode rodar novamente, ok? O que você pode pegar aqui nas casas? Tem cupom de GP, moeda épica, baú de Hare, baú de outro mundo. Tem, é... É... Baú de runa, porção de Liznar. E essas casas com estrelas aqui, né? Quando você chega nelas, você consegue um baú chamado baú de item especial. É esse baú aqui, tá? Aqui dentro dele vai ter um dos possíveis itens aqui. Que é três fragmentos de rede visual. Pedra épica, né? De fortificação. Oração de Jinar. Pergaminho de reforço especial, né? Que é de fortificação. Uma moeda do tabuleiro. Baú, né? De carta de outro mundo. Ou de Hare, né? Cada um são três. Aí você jogando os dados e dando as voltas aqui. Cada volta que você completa, você vai ganhar sempre um baú desse aqui, ó. Tá certo? Esse baú também pode conter um de vários itens. Que aí já são itens mais próximos do que tem lá na tabela, né? Pra ser mais exato. Mas aqui tem os pegaminhos como um todos. Pegaminho de GP, pegaminho de 17, 16, até o 0,15. E quando você completa certo número, né? De voltas, você ganha certas algumas pessoas aqui. Então, cinco voltas é pergaminho de GP. Dez voltas cruz de C. Quinze é gema de pet, né? Vinte são dois pergas únicos. E vinte e cinco são três pergaminhos dos itens ancestrais, basicamente, tá? Então, esse é o evento tabuleiro que vai estar ativo. E tá lançando aqui um novo SR, que é esse SR aqui do amanhecer do Acolio. Aliás, Acolio tudo amanhecer, né? Caracolite of Dawn. Que é muito bonito, inclusive, né? Essa temática me lembra um pouco o falecido Arcangel, que eu nunca vi com o Classic, né? Mas muito bonito aí. Ele é muito legal, né? Muito da hora. E é basicamente isso, né, galera? Tem uma lista bem grande de correção de bugs aqui, envolvendo skills de bonecos e tal. Foi por conta do último balanceamento. Não vi nenhuma melhoria que mereça ser destacada. Agora sim, galera. Agora, comentando como um todo, eu já esperava que a TT ia ser fraca mesmo, né? A gente já tava imaginando isso porque não teve teaser nenhum. Vai ter uma outra TT esse mês, então talvez tenha coisas mais interessantes no final do mês, na dia 24, na próxima TT. Até o 8 de maio já deve voltar a ter conteúdo novo, começar a próxima temporada de conteúdo novo. Sei lá, o Vazio 3, por aí. Mas, cara, esse tabuleiro é amaldiçoado, cara. Toda vez que vem esse tabuleiro, sempre a atualização é uma merda, cara. Vem quase nada. Ele é sempre acompanhado do tabuleiro brocha, né? Esse ano o tabuleiro não tá vazio, mas caraca, velho. Tava dando umas poçãozinhas aqui, os slotsinho meio bunda, né? Mas é isso aí, galera. Enfim, tem que aturar, não tem jeito. Agora torcer pra dia 24 vir coisa melhor. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E é isso, galera. Um forte abraço, até a próxima e fui!